E atenção aos contribuintes do Imposto de Renda. Criminosos estão entrando em contato e solicitando envio de valores para que seja liberada a restituição do valor do imposto, que é fraude. A reportagem de Emerson Willian. Mais um golpe digital tem sido utilizado por estelionatários em todo o país. Contribuintes do Imposto de Renda estão recebendo mensagens no celular ou e-mails com uma informação falsa de que precisa ser pago um valor via PIX para que a restituição caia na conta. Os golpistas encaminham um link que direciona a pessoa a um suposto site que não é o oficial do governo. A Receita Federal afirma que este método não é adotado pelo órgão e que os dados são protegidos por sigilo fiscal, como esclarece o delegado Zumilson da Silva. Os contribuintes não devem acessar nenhum link disponibilizado nessas mensagens, que certamente se trata de mais um golpe que está circulando na praça, utilizando, nesse caso, o nome da Receita Federal para dar a devida credibilidade. A Receita também afirma que não é cobrado nenhum valor para que seja liberada a restituição e que ela cai automaticamente na conta informada durante o preenchimento dos dados. Neste ano de 2024, 37.800 pessoas físicas e jurídicas entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo em Três Lagoas. A restituição dos lotes do Leão já começaram a ser pagas. O delegado orienta sobre os passos para realizar a consulta, caso ainda não tenha recebido. E aquele contribuinte que realmente fez a declaração e tem direito à restituição, sabe que tem direito à restituição, pode acessar o portal Laicac, seja por certificado digital, seja pela conta Gov, e consultar o processamento da sua declaração. E, inclusive, consultar se já está incluído no próximo lote de restituição ou não. Em caso de dúvidas, também é possível procurar o atendimento presencial aqui no prédio da Receita Federal. Golpes digitais utilizando a Receita Federal têm sido comuns. Em abril deste ano, ainda durante o período de declaração, criminosos estavam encaminhando mensagens aos contribuintes alegando que haviam erros no preenchimento do formulário. E, ao clicar no link, eram solicitados dados pessoais que poderiam ser utilizados para vazamentos. No ano passado, foram utilizados outros métodos de golpes similares. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2022 e 2023, os golpes digitais cresceram 10% no estado de Mato Grosso do Sul, totalizando mais de 5.400 vítimas no ano passado. Mato Grosso do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Anuário Brasileiro de Segurança Pública,